A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, mas o que se passa aqui? Carlines, para! Oh, não! Lá se foi o pequeno almoço! Os porcos foram mais rápidos ao pequeno almoço Saiam já daí! Esta agora virar o leite todo Podemos ajudar? Sim! Podem ir ao estábulo e trazer mais leite Eu vou arrumar a mesa Claro que sim! Olá! Olá! Está alguém? Hum... Não está ninguém Exceto vocês os dois Oh! Que presente tão fofinho! Mas que coisa é esta? Olá! Olá! Está alguém em casa? Isto é uma máquina de ordenhar Para ordenhar automaticamente as vacas Que estranho! A sério? Sim! É verdade! O leite é puxado das tetas através de um vácuo pulsante É como quando bebemos uma bebida com uma palhinha A vossa boca produz vácuo O que vos permite sugar o líquido pela palhinha Mas isso não dói à vaca? Não dói nada! Pois é como se estivesse lá o bezerro a mamar E porquê que a vaca dá leite? A vaca só dá leite quando tem um bezerro Pois o leite é na realidade para... O bezerro! Exatamente! Ah... Mas então estamos a tirar o leite ao bezerro? Não! Um bezerro bebe cerca de 6 litros por dia Uma vaca produz muito mais leite do que isso Sim! A Ashley chega a dar 26 litros por dia Ela enche duas leiteiras daquelas Uau! É mesmo muito! Podemos beber algo de um lado a cada almoço? Claro que sim! Aqui tem o leite fresquinho da vaca Fantástico! Já chegaram! Vou ferver o leite e já podem começar a tomar o pequeno almoço Sim! Sim! É pena! Os porquinhos já não saem aqui Eram muito engraçados Tu és engraçado, Robert!